Dos cerca de R$ 160 bilhões movimentados anualmente pelo setor da construção civil, mais da metade vem das reformas de casas. E é pensando no aquecimento desse setor para gerar mais emprego e, ao mesmo tempo, melhorar as condições de moradias da população de baixa renda que o governo federal lançou o Cartão Reforma. O programa vai oferecer um benefício no valor de até R$ 5 mil para as famílias com renda de até R$ 1.800 reformarem suas casas. O valor será 100% subsidiado pelo governo, ou seja, os beneficiados não vão pagar pelo crédito. As famílias participantes serão selecionadas pelos estados e municípios. Os beneficiados serão responsáveis pela mão de obra. O cartão também deve ser um incentivo para a indústria de materiais de construção. E ele veio em boa hora, presidente Temer. Nos últimos três anos, nossa indústria, pelas razões conhecidas, acumulou uma perda de mercado bastante alta. Nós sabemos que, à plena recuperação do setor, ou mesmo da economia, não há uma bala de prata. Serão dezenas de projetos, menores ou maiores, como o Cartão Reforma, que irão se consolidar e criar as condições para a retomada do crescimento do setor. O Brasil tem 7,8 milhões de moradias que precisam ser reformadas. Desse total, cerca de 3,5 milhões pertencem a famílias com renda de até 1.800 reais, que é o público que tem direito ao Cartão Reforma. Só no ano que vem, o Ministério das Cidades vai investir 500 milhões de reais no programa. Para o presidente Michel Temer, o programa vai ajudar na geração de emprego e melhorar as condições de vida da população. A fazer com que a pessoa tenha melhores e mais dignas condições de vida. Não é? Não parece. Mas aquele que mora numa das casas que foram exibidas aqui, destelhadas, não pintadas, que possa verdadeiramente pintar a sua casa, ampliar um quarto, ampliar o banheiro, o governador Marconi, vai sentir-se em condições mais dignas de vida. E a primeira coisa que eu quero registrar é interessante com a Constituição prever tudo. Você sabe que lá no artigo 23, inciso 9, está dito que tem o Estado a responsabilidade de promover programas de construção de moradias e a melhoria das condições habitacionais. No evento, no Palácio do Planalto, o ministro das Cidades, Bruno Araújo, também assinou o primeiro contrato da nova faixa do programa Minha Casa Minha Vida, a chamada 1,5, destinada a famílias com renda de até 2.350 reais. A faixa 1,5 era uma faixa anunciada no governo anterior que não tinha saído do papel. Nós anunciamos 90 dias atrás o detalhamento da faixa 1,5 e hoje foi assinado o primeiro contrato da nova faixa do Minha Casa Minha Vida, a faixa 1,5, orçamento e dinheiro firme de 40 mil unidades contratadas até o final de dezembro desse ano da faixa 1,5. e hoje foi assinado o primeiro contrato da faixa 1,5.